Sem trabalho eu não sou nada, não tenho dignidade Eu sinto meu valor, não tenho identidade Mas o que eu tenho é só um emprego E um salário miserável Eu creio meu ofício e me cansa de verdade Gente que não tem nada, não esquece mais do que precisa Gente que não quer saber de trabalhar Mas quando chega o fim do dia Eu só penso descansar E voltar pra casa Com seus braços Quem sabe esquecer um pouco De todo o meu cansaço Nossa vida não é boa Me temos reclamar Eu sei que existe injustiça Eu sei o que acontece Eu tenho medo da polícia Eu sei o que acontece Se você não segue as ordens Se você não obedece Não suporta o sofrimento Está destinado à miséria Mas isso eu não aceito Eu sei o que acontece Mas isso eu não aceito Eu sei o que acontece Quando chega o fim do dia Eu só penso descansar E voltar pra casa Com seus braços Quem sabe esquecer um pouco Do pouco que não temos Quem sabe esquecer um pouco De tudo o que não sabemos De tudo o que não sabemos De tudo o que não sabemos Legenda Adriana Zanotto